Capoeira 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 Beijou a marca do povo africano na nação Hey, Rio, Recife, Bahia, Falo com alegria, onde tudo começou Capoeira, luta brasileira, passou a fronteira, no mundo se espalhou Capoeira Tem história Capoeira Tem tradição Capoeira Beijou a marca do povo africano na nação Oi, hoje eu corro pelo mundo, eu não sou vagabundo, sou educador Capoeira é a minha matéria, me tirou da miséria, informou o professor Capoeira tem história, tem tradição Deixou a marca do povo africano na nação Capoeira tem história, tem tradição Deixou a marca do povo africano na nação Ela foi praticada nos quilombos, ela foi perseguida na senzala Capoeira é a força, é a voz do povo que grita e não se cala Capoeira tem história, tem tradição Capoeira deixou a marca do povo africano na nação Oi zumbi, um valente guerreiro, um grito derradeira mensagem deixou Capoeira é a luta consciência, ela é a essência do povo lutador Capoeira tem história, tem tradição Capoeira deixou a marca do povo africano na nação Oi Rio, Recife, Bahia, falam com alegria onde tudo começou Capoeira é a luta brasileira, passou a fronteira no mundo se espalhou Capoeira tem história, tem tradição Capoeira deixou a marca do povo africano na nação Oi hoje eu corro pelo mundo, eu não sou vagabundo, sou educador Capoeira é a minha matéria, me tirou da miséria e formou professor Capoeira tem história, tem tradição Capoeira deixou a marca do povo africano na nação Capoeira tem história, tem tradição Capoeira deixou a marca do povo africano na nação Capoeira tem história, tem tradição Capoeira deixou a marca do povo africano na nação Capoeira tem história, tem tradição Beijou a vaca do povo africano da nação